Hoje, 13 de maio, é celebrada a abolição da escravatura no Brasil e o Bom Dia Ministro recebeu Nilma Lino, ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. O Brasil é o país com o maior número de pessoas de ascendência africana fora do continente e apresenta números alarmantes de violência contra a juventude negra. A ministra respondeu radialistas de todo o Brasil sobre as ações de combate à violência, mas também de promoção da igualdade para a conquista de uma situação de preservação da juventude brasileira. Veja mais detalhes deste bate-papo no NBR Notícias, hoje, às sete e meia da noite.